Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santandero Limit, o maior cartão do Brasil Cicobi Black Marriage, o maior cartão do Brasil Epa, se os dois são os maiores cartões do Brasil, qual dos dois é o maior cartão do Brasil? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui Muito obrigada Leandro, continue assim Gente, nós estamos de frente aqui, diante de dois cartões top top do Brasil Santander Mastercard Black, o Limit e Cicobi Black Marriage Dois cartões luxo, dois cartões de presença Dois cartões que levam você ao mundo de viagens exclusivos pelos cartões Black Black, o Limit e Black Marriage Ambos os cartões Mastercard E aí nós estamos diante de dois cartões que tem aí o luxo, os benefícios que são praticamente limitados Mas um leva vantagem em alguns pontos e o outro leva vantagem em outro ponto E é nesse sentido que nós vamos fazer essa analogia dos cartões e discutir aqui referente qual dos dois realmente é o melhor Tá certo? Vamos começar pelos kits? Vamos entender como que chega cada cartão O Santander, o Limit, ele vem nesta caixinha Conforme eu estou mostrando para vocês Você vai abrir, tá? Você vai abrir esta caixinha de papelão Vai abrir, vai entrar aqui E vai chegar então para você Você vai puxar o kit boas-vindas Que é nada mais que um cartão do Santander Encaixado aqui nesta caixinha Vem nesses vãos aqui Da caixinha atrás E aqui dentro no fundo vem Santander, o Limit Mastercard Black com os benefícios da bandeira Mastercard Então eu vou puxar para vocês verem Vou pegar o envelope, o encarte que está aqui dentro Vou puxar aqui E dentro deste envelope eu tenho aqui as informações do cartão Como por exemplo o Boingo Wi-Fi Proteção de compra Seguro de atraso, cancelamento de viagem Seguro extravio, cancelamento de viagem Seguro atraso, extravio de bagagem Indenização, despesas médicas Seguro de aluguel de automóveis Garantia estendida Serviços emergenciais Certificado de xerrim Proteção de roubo e assalto Encaixos eletrônicos Concierge Esses benefícios que eu acabei de falar para vocês São da bandeira Mastercard Black E não em si do cartão Limit Ok? Então esse benefício não se atrela ao Limit Exatamente exclusivo do Limit É da bandeira Mastercard Independente se é o Limit Ou o NIC Ou outro cartão Então esse que eu acabei de falar É literalmente da Mastercard Black Quando eu abro a caixinha do Cicobi Black No caso o Black Merch Que é esse cartão Ele vem com esse kit Esse kit do Black Merch é o que? A caixinha também de papelão Vem um kit Que é uma caneta Black Escrito Cicobi Black E um bloco de uma agendinha Para você marcar suas anotações Fazer anotações aqui neste kit do Cicobi E também vem as informações do cartão Que é no caso o luxo do cartão Black Inclusive melhor que o do Santander Que é o Limit Do Cicobi vem até o desenho Falando do luxo do cartão Os benefícios do Limit Também se atende ao Black Merch Como tudo que eu falei aqui Boa em Wi-Fi Garantia estendida Aqui também vem informando isso Para os seus clientes Então esse daqui é o kit Do Cicobi Black Merch Então entre um kit do Santander Que vem só apenas o cartão E o do Cicobi Black Merch O kit do Cicobi Black Merch É melhor que o do Santander Então já nesse ponto Começamos um ponto aí Para o Black Merch Que o kit é melhor Que o do Santander o Limit Gente Além desses benefícios Que eu falei dos dois cartões Da Mastercard Black Você tem acesso então A sala VIP Mastercard Black 1 e 2 Em Guarulho Os dois cartões também Permite esse acesso O cartão Santander o Limit Dá acesso ilimitado Ao programa Lounge Key É tanto você titular do cartão Quanto os sete cartões adicionais Que ele disponibiliza E oito Oito acessos grátis Para convidados Junto ao cartão Santander o Limit O Cicobi Black Merch Te dá acesso ilimitado A sala VIP Lounge Key O titular Os adicionais E também os convidados Então ele leva vantagem Neste sentido Ele ganha do Santander o Limit Em quantidade de acessos ilimitados Titular, adicional e convidados O Limit Ilimitado titular Ilimitado o dependente E oito acessos por ano Por convidado No entanto O Cicobi Black Merch É melhor Quando a gente fala De pontuação Os cartões Pontuam 2.2 A cada Um dólar gasto 2,2 Para o Limit 2,2 Para o Merit Ou seja Empatam Tecnicamente Na pontuação Dos cartões Validade dos pontos Do cartão Santander o Limit Os pontos Nunca expiram O do Black Merch Expiram Em dois anos Ou seja O Merch Acaba perdendo Para o Santander o Limit Neste quesito Lembrando Que eu Eu Leandro Não deixo meus pontos Chegarem A um ano Dois anos Para poder Resgatar Então como eu Existem milhares De pessoas Que todo mês Estão trocando A cada dois meses Troca Três meses Troca Os pontos Então Esse benefício De pontos Nunca expiram Para mim Não serve Então No caso Se eu tivesse que escolher Entre não ter os pontos Que não expiram E os pontos Que expiram Em 24 meses Ou 36 meses É Logicamente que eu escolheria Um cartão Que daria o ponto Que não expiram Mas Como eu falei para vocês Eu não uso Esse tempo De pontos No caso Para não expirar Mas tem pessoas Que terá o cartão Com certeza Não vai fazer troca Do cartão Tão cedo Quem tem um cartão Como esse Dificilmente deixaria Então Os pontos Chegar a 3 anos Ou 2 anos Para trocar produtos Uma porque Quem tem um cartão Como esse Com certeza Gasta bastante Todo mês E assim Pode trocar Pontos E mais pontos Tá certo? Outro ponto Que é interessante Frisarmos Sobre os cartões É o seguro Do cartão O Santander O Limit Cobra R$19,49 De seguro Do cartão Mensal O Psicobi Black Merit Tem um seguro De graça Você não paga nada Você adquire o cartão E o seguro É de graça Junto ao cartão Merit Ou seja O Merit Ganharia Do Santander Neste quesito Também O seguro Do Psicobi Merit É Mafri Seguradora Então olha Para vocês Verem o poder Do cartão Junto a um seguro De graça Sem ter que pagar nada Então Neste ponto O Psicobi Ganharia Do Merit Também O Santander O Limit Dá 7 adicionais Grátis O Psicobi Black Merit 5 cartões Adicionais Grátis Ou seja Em quantidade De cartões Adicionais O Merit Perderia No caso Para o Santander O Limit Então o Limit Ganharia Do Merit Em quantidade De cartões Adicionais Programa de pontos Cicobi Prêmios Esfera Ambos Podem transferir Para parceiros De companhia De viagem Então Esmaios Tudo Azul Latam Pest Também poderia Pelos dois cartões Portanto Empatariam também Nessa aquisição De os melhores Programas de pontos Você pode transferir Para esses parceiros Também No entanto Você transfere Pontos Do Cicobi Para o Esmaios Latam Pest Para o Tudo Azul Com uma quantidade Menor De milhas Diferente Do Santander Que você precisa De pelo menos 15 mil milhas Para transferir Para os parceiros Latam Pest 30 mil pontos O Cicobi Não tem Essas regras Para um Ou para outro Nesse ponto O Cicobi Você juntaria Pontos Com maior rapidez E poderia E poderia transferir Para esses parceiros Desta forma Vamos saber Então Sobre agora Compras Internacionais O Santander Quando você usa O cartão Fora do Brasil Você vai pagar Então A taxa do câmbio Do dia Do fechamento do dia Mais O IOF De 638 E mais O spread Cambial Taxa Spread O que você vai pagar No caso Então Geralmente 6% De taxa Spread Que seria A taxa Ptex Junto Ao cartão E no caso O Cicobi Black Merge O spread Não existe É zero Taxa Ptex Zero Ou seja Você pagaria Apenas a taxa Cambial Do fechamento do dia Que é o dólar do dia Como todos Os outros cartões Além do IOF 638 E mais Nada Ou seja O Cicobi Black Merge Para compras Internacionais Dar um banho Em cima Do Santander O Limit Um ponto Que temos que observar Aqui É que O Santander O Limit Ele pode ser Tombado Pelo cliente Se ele tiver Um outro cartão Unique E ele pede Uma transferência De cartão Unique Para o Santander O Limit Desde que ele tem Uma renda cadastrada De 40 mil reais Ele consegue Então Transformar O cartão Que ele tem Para um cartão O Limit E o limite Mínimo Desse cartão Caso ele tenha No outro cartão É 3 mil reais Ou seja O cartão Do Santander O Limit Existem cartões Que você pode Começar Com 3 mil reais De limite O Cicobi Black Merge Não existe Essa regra O limite mínimo Para o cartão Black Merge Do Cicobi É 10 mil reais E dependendo Da cooperativa Você tem 10 mil A vista 10 mil A prazo Ou seja Você teria 20 mil De limite mínimo No cartão Cicobi Black Merge Tá ok? Então Já temos vídeo Mostrando Falando para vocês Referente a esse tombo Que você pode fazer Junto ao cartão Esse upgrade Para o cartão Santander O Limit Tá certo? Anuidade dos cartões Aqui dá um ponto Realmente De ficar muito atento A anuidade Desses cartões Black Merge Eu estou usando Como exemplo O nosso Cicobi Ouro Branco Que é a minha cooperativa Tá ok? 760 anuidade E você parcela Em 12 vezes Tá ok? O Santander O Limit Anuidade 1.200 reais Para cada cartão Ou seja Para você ficar livre Da anuidade Deste cartão Santander O Limit Você precisa gastar 40 mil reais Por mês Para ficar livre Da anuidade De 100 reais Por mês No cartão Mastercard Black No entanto Se você tiver A segunda bandeira Visa Infinity E este Por sinal Você fez Pela central Atendimento Você não fez Um combo Com o gerente Na agência Você também Vai pagar Mais 1.200 De anuidade Ou seja Você teria que gastar 80 mil reais 40 mil em um 40 mil em outro Para poder ficar livre Da anuidade Dos dois cartões Agora Se você pediu Pelo gerente E você tem uma promoção Ou atendimento Pela central Onde os dois cartões São o limite Unificado Você vai pagar Apenas uma anuidade No total De 1.200 reais Unificando os limites Em um único cartão Ou seja Eu tenho a bandeira Visa Infinity O limite E também O Mastercard Black O limite E pago apenas Uma anuidade No entanto Os limites São unificados Se você Não tiver O limite unificado Você terá então Dois cartões Com anuidades Separadas Total de 2.400 De anuidade Por ano Ou seja 200 reais Por mês O diferencial Desse cartão O limite Para o Black Matter Também é que Você tem a possibilidade Não que seja Uma regra Mas existe a possibilidade De você ter os dois cartões O Visa Infinity O limite E o Mastercard Black O limite Sendo que no Cicobi Não tem Essa dobradinha Ou é o Black Ou é o Visa Platinum Você pode Ter apenas Um cartão No Cicobi Uma única bandeira Ou o Mastercard Ou o Visa No Santander Você pode ter As duas bandeiras Master e Visa Tá certo? Então neste caso O Santander Também leva vantagem Para adquirir o cartão Santander O limite Você precisa de uma renda Cadastrada De 40 mil reais E ser aprovado Na análise de crédito Então a renda De 40 mil reais E ter um cartão Com limite Pelo menos De 3 mil mínimo Para poder fazer O processo De upgrade Ao cartão Ou a gerente Pedir para você Um cartão Na sua agência Então a renda É bem salgada 40 mil reais Para ter esse cartão No Cicobi 10 mil reais De renda E dependendo Da cooperativa Você pode Conseguir o cartão Com 10 mil de renda E alguns investimentos Como por exemplo 50 mil De investimento Na nossa cooperativa Mais 10 mil De renda Você passando Pela análise de crédito Pode conseguir O Black Merit Também Merit É por mérito Ou seja Alguns clientes Também podem conseguir Pelo relacionamento Com a sua cooperativa Pelos produtos Que tem junto A sua cooperativa Também A diferença entre Um e outro É que o Sotandero Limit Ele tem Todas as agências Select Ou seja Segmento Select E Private Bank Você pode Adquirir esse cartão No Cicobi Independentemente De ter Cicobi No Brasil inteiro Não são todas As agências Que trabalham Com esse segmento Merit Pode ser que Eles trabalham Até o nível Platinum E até mesmo Ao nível superior Que é o nível Black Portanto Para ter esse cartão Você precisa saber Na sua cooperativa Se eles trabalham Com Mastercard Black Merit Que é esse cartão Que eu estou mostrando Para vocês Na tela do vídeo Gente Como vocês viram Eu desmembrei Para vocês aqui Alguns tópicos Dos dois cartões Onde você pode Ter percebido Que a anuidade Desse cartão É menor E esse cartão Aqui Você tem a opção Por exemplo De dois cartões Diferente desse Você tem os pontos Que nunca expiram E nesse daqui Você tem A taxa do spread Que é Zero contra Seis Do Santander Outras coisas Mais que eu acabei Falando para vocês Além da anuidade Cartões adicionais E tudo mais Quando a gente olha A grosso modo Um cartão Que eu vou usar Fora do Brasil E vou pagar Mais 6% Mais caro Do que esse cartão Então eu acabo Levando vantagem Para quem tem Este cartão Também Se fala que O Cicobi Tem limites baixos Então O Santander A gente vê O luxo De ter um cartão Com limite de 90 mil 120 mil E no Black Merit A gente não está Acostumado a ver Esses limites Então Quando vai se usar Um cartão Fora do Brasil Pelo menos Um 50 mil De limite Deveria ter Para poder Usar tranquilamente E não passar vergonha Fora do Brasil Portanto eu acho Que é um cartão Que pelo menos Cinquentinha Deveria ter Para todos os clientes Do Merit Mas como passa Por análise de crédito Então fica definido Literalmente Pela análise de crédito Como no Santander Tem cliente que tem Tem esse cartão Com 3 mil De limite Não vai falar De vergonha Mas tem um cartão Com 3 mil De limite Se não tombar Pela sua agência Tá certo? Leandro Então qual é o melhor Cartão do Brasil? Como eu falei Para vocês Ao meu ver Diante do esboço Que eu fiz com vocês Aqui O Santander Ele acaba perdendo Perante anuidade Perdendo em spread cambial Perdendo para os convidados Para a sala VIP Longeki E perdendo no seguro Do cartão Que tem que pagar Ou seja Eu pagaria mais caro Anuidade Eu pagaria 19 reais Quase 20 reais Por mês De seguro Se eu viajo Para o Brasil E uso o cartão fora Eu vou pagar 6% Ali de spread Junto ao cartão E se eu levar 10 convidados Eu pagaria 2 convidados 32 dólares Por entrada Então eu estou fazendo Uma conta bem louca Aqui para vocês entenderem Que esse é o Santander O Limit E no Cicobi Eu ganharia no caso Do spread Ganharia nos convidados Não teria anuidade Tão salgada A conta do O Limit E também Eu teria aí O seguro Do cartão Que eu não pagaria Então Eu coloco vocês Para que façam as contas E vejam Qual dos dois Para vocês É o melhor No meu caso No meu caso Eu vejo que Para mim Que nesse momento Não estamos viajando Lógico Entre os dois Empatam No entanto O cartão Black Merit Nesse momento Para quem não usa Estalão VIP Não vai gastar 40 mil reais Você levaria vantagem Porque a anuidade É menor Que a do Santander E além disso Eu ganharia Na anuidade Ganharia no seguro Que eu economizaria No meu bolso R$19,50 por mês Mais anuidade A diferença Eu poderia Pôr no investimento E aplicar esse dinheirinho Para fazer mais dinheiro Com ele E não perder dinheiro Então Ao meu ver O Cicobi Black Merit Leva vantagem Referente ao Santander Unlimited Mas Também temos o ponto A se defender do cartão Que ele tem duas bandeiras Contra apenas Uma bandeira Do Cicobi E também Nós temos aí Os pontos que nunca expiram Que esse cartão Não te daria Ele daria apenas 24 meses Porém Ainda Eu vejo Que o Cicobi Black Merit É o melhor cartão Do Brasil Neste momento Ao meu ver Devido aos benefícios Que eu falei E as vantagens Do cartão O Black Merit É o maior cartão Do Brasil Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então O abraço de hoje Vai para todos Meus amigos Aí do canal Black Card Luxo Um grande abraço Aos inscritos do canal Grande abraço Para todos vocês Aos colegas Que estão sempre ligados No canal De todo o país Ligados No nosso canal Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus